Olá pessoal seja bem vindo mais uma dica do nosso canal hoje estaremos para vocês como alterar ou colocar ou até mesmo aí tirar todas as senhas de entrada de bloqueio do seu celular aí ok se essa dica para você pessoal não deixa deixar seu like se você não é inscrito nosso canal se inscreva no nosso canal pessoal para que você venha alterar alguma senha por uma outra e logicamente caso seja esse aí o que você queira fazer você tem que tá lembrando da sua senha atual aí ok então aqui estou aqui com uma tela aqui é de desenho que seria essa aqui tá pessoal e você poderá tá é tá fazendo isso aí tá então aqui a gente tem aqui é vários tipos de senha já voltamos para vocês aqui aqui tem aquela de de pin que é números que quatro números já desenho tenha de impressão digital e algumas outras aí pessoal é essa esse aparelho meu aqui é um Samsung da linha 7 tá mas aqui serve nas minhas configurações de 8 e 9 algum outros modelos aí ok então agora eu vou estar voltando lá para o menu principal para mostrar para você do início como você chega até a esse ponto de você tá mudando aí ok então a gente vai ter em configurações aqui do menu do nosso celular ok e lá embaixo a gente vai procurar em tela de bloqueio tela de bloqueio de segurança que é esse aqui tá eu vou dar um zoom aqui vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem ó que é isso aqui tá então aqui você vai tá dando um clique aqui ok e lá em cima pessoal em tipo de bloqueio de tela quando você você der um toque é onde ele vai estar pedindo a sua senha atual tá agora você vai estar colocando a sua senha atual aí eu vou tá colocando a minha aqui tá para que eu venha tá alterando aí ok então aqui a gente poderá tá alterando aí se você tiver uma senha padrão que é de desenho ou então de números tá tá então a a nossa de padrão é essa aqui atual tá então a gente tem essa daqui bom então aquele vai aqui eu poderei tá já colocando uma senha nova tá aqui eu poderei tá colocando uma senha nova aqui ó tá aqui embaixo vai tá colocar em continuar tá aí eu vou colocar em continuar vou colocar novamente aqui ok confirmar e pronto tá mudada minha senha então minha senha seria aqui aquela ali toda vez que você muda uma senha pessoal é muito importante que você grave ela se for de desenho você vai tá aí gravando ela se for de números tá combinação de números também ok então estarei agora mudamos mostrando para vocês outro tipo de senha aí que caso que você tem aí que é de números que você poderá tá mudando então novamente eu vou aqui ó eu vou desbloquear aqui logicamente que você tem que saber a minha senha atual que eu mudei né então ele vai abrir novamente aqui tá ok aqui caso você tenha uma senha de números pessoal que se essa aqui ó que é segurança média alta que é essa aqui de números tá é você vai tá colocando tá a de números aí logicamente que você não vai colocar em dois números combinados são são quatro números que você estão são quatro dígitos que você vai estar colocando aí tipo aqui agora para poder agora abrir meu meu celular vou colocar um dois três quatro tá ok vou colocar ok aqui tá eu vou repetir novamente e pronto pessoal você pode ver agora que minha senha mudou agora tá eu vou desligar meu celular tá ele vai ele vai me pedir essa senha de número aí você deixa bem eu vou deslizar aqui ó viu que agora só posso só vou poder é só vou poder entrar se eu saber a combinação da minha senha aí tá tá ok então vou estar entrando aqui com minha senha dois três quatro vou colocar ok e botar entrando aí com a minha senha pronto e assim que você vai tá fazendo agora caso eu não queira senha nenhuma tá ok que que eu vou fazer eu vou agora eu vou em configurações beleza e aqui eu vou tem configurações tá vou novamente em tela de de bloqueio que é esse aqui e agora vou deixar ele sem senha nenhuma tá vou colocar minha senha aqui vou entrar aqui que ele vai pedir para que eu entregar sem vou dar um clique aqui tá vou tá colocando aqui minha senha eu vou colocar aqui ok e agora tá vendo aqui pessoal em deslizar aqui ó sem segurança caso caso eu queira agora é entrar aqui sem segurança nenhuma no meu celular se eu clicar aqui pronto vou tá limpando aqui todas as minhas senhas quer ver ó eu vou dar um clique aqui tá ok e agora não tem é nenhuma mais senha de segurança aí tá é para entrar no meu celular aí tá ok se eu retornar aqui deixa eu só retornar novamente aqui ó agora vocês vão ver ó ó e quando eu ligar meu celular só vou jogar para cima não tem mais tem não tem mais senha de segurança porque eu tirei a senha de segurança Beleza então essa dica aí se você gostou dessa dica deixe seu like se você curte o nosso canal assim nosso canal muito obrigado e até mais